Renovar o seu plano e as atividades do CAT-SESE é muito fácil. Bastam alguns cliques. Acesse do seu celular ou computador o endereço perfil.sesesp.org.br. Se você não possui cadastro no meu SESE, clique em Cadastre-se. Preencha os campos com todos os seus dados, incluindo contato e endereço, e clique em Próximo. Se quiser, você também pode informar a empresa em que trabalha e se ela é beneficiária do SESE São Paulo. Mas essa informação não é obrigatória. Leia os termos de uso e clique em Li e Concordo. Para finalizar o processo, acesse seu e-mail e ative o cadastro na mensagem enviada pelo sistema. Pronto! Agora é só voltar para a página perfil.sesesp.org.br e fazer seu login com o e-mail ou CPF e a senha que você acabou de cadastrar. Se você já possui cadastro no meu SESE, é só fazer o seu login com o e-mail ou CPF e a senha previamente cadastrados. Quando estiver logado, você vai poder visualizar todos os serviços contratados com a data de inscrição e vencimento de cada um deles. selecione o plano ou a atividade que deseja renovar. Serviços e atividades gratuitas serão renovados automaticamente ao clicar no botão Renovar. Para aqueles que são pagos, basta escolher a forma de pagamento. Para cartão de crédito, preencha os campos com os dados do cartão. A renovação será concluída assim que a compra for aprovada pela instituição financeira. No caso do boleto, será gerado um documento a ser pago na rede bancária e a renovação só será concluída quando o banco confirmar o pagamento. Isso pode levar alguns dias. Viu como é simples? Volte sempre que precisar e conte com a gente para viver dias incríveis no CATSESE! Música Música